E agora meu bem nunca vai me deixar Olha a chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão Juiz no Bahia, na guitarra, olha o lego técnico do malão Ah, dança, dança, dança Assim, ó Mandei fazer na Europa, não demoro de chegar Uma barquinha de ouro, pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviada em serra brava, da maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demoro de chegar Uma barquinha de ouro, pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviada em serra brava, da maré forte do mar E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Isso é Rodrigo Silva, ouvindo, irmão E tome shot Olha a chicota, chicota, chicota Ensinei ela a atirar, de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiça É a filha de um tenente, da marinha brasileira É a filha de um tenente, da marinha brasileira Ensinei ela a atirar, de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiça É a filha de um tenente, da marinha brasileira E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Essa vai pra toda minha galera da Bahia Que curte o som do Rodrigo Silva Olha a chicota, chicota, chicota E tome shot É isso aí E tome shot Vem Aô, sorfoninha, pé de voz, respeitada menino Olha a chicota, chicota, chicota Vou pôr essa sorfininha da barreirita Que essa sorfona pé de bode aí, ó Isso, essa mesmo E é tudo horrível, irmão Agora essa sorfininha aqui do Parada Durão Ah, 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 dança, 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 dança Oh, escandalo, velho, diferenciada menino O like do tanque da guitarrinha, como é que é? Juiz no Bahia Agora essa sorfininha do Barreirita E gravando tudo, meu irmão Moral Menino da WN Estúdio, meu irmão Olha a chicota, chicota Tem que respeitar os moleque Dança, dança, dança Agora essa sorfininha aqui, ó Isso é pé de bode, é? Agora é isso aqui, ó Ah, ah, dança, dança, dança Lembra-me que tô gravando tudo ao vivo E se errar vai ficar do jeito que tá Ah, ah, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, dança, dança Tupu, tupu, tupu Esse desfolado aqui, ó Alô, meu irmão Moral, negão, cabeça de piqui Ele me ensinou esse desfolado Ah, vai, chama, chama A pé de bode Alô, pix do piseiro Segura, meu irmão Pitão, michote Puxa, meu patrão Eu falei que ia ser diferente Assim, ó Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer de você Força, meu bem O que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim O galo canta e o macacá subia O galo canta e o macacá subia O chama Segura, joia, no Bahia Quebra a corda desse trem aí, meu irmão Olha, chicota, chicota Assim, ó Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer de você Força, meu bem O que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim O galo canta e o macacá subia 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 Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um cartigo Já chega, amor Pode voltar Isso é Rodrigo Silva Alvim, meu irmão Então me chote Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Já chega, meu amor Já chega, meu amor Já chega, meu amor Pode voltar Segura aí que eu quero ver, menininha Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Se você quer mesmo a verdade Vou tô morrendo de saudade Eu conto as horas pra te ver Se esse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Foi de tanto amar você Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Segura que é Rodrigo Silva, meu patrão Vai na chicota, chicota, chicota E tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu menti pra você quando eu disse que eu te esqueci Eu falei foi parar, me escapar do seu jeito bandido Tive medo de sentir na pele tudo aquilo outra vez E quando eu penso em você também lembro do que já me fez Eu menti pra você quando eu disse que eu tinha outra vez Eu menti pra você quando eu disse que eu tinha outra vez A verdade é da boca pra fora Eu não tenho ninguém Pois a verdade é que ainda me sinto assim Todo seu E o amor que eu menti ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Eu conto as horas pra te ver Se desse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Foi de tanto amar você Eu falei que ia ser diferente, menino Juiz no Bahia, na guitarra Tem que ter um langotango se não tiver Não é Rodrigo Silva, meu irmão Vai lá, chicota, chicota, chicota Assim ó Eu menti pra você quando eu disse que eu te esqueci Eu falei que foi parar, me escapar do seu jeito bandido Tive medo de sentir na pele tudo aquilo outra vez E quando eu penso em você também lembro do que já me fez Eu menti pra você quando eu disse que eu tinha alguém A verdade é da boca pra fora Eu não tenho ninguém Pois a verdade é que ainda me sinto assim Todo seu E o amor que eu menti ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Deu quantas horas pra te ver Se desse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Foi de tanto amar você Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Alô meu amigo Yassi, lá e lontra Supermercado Palmeiras Olha a chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva, meu irmão Rodrigo Silva vem Puxa essa pé de bode Puxa essa pé de bode, menino É gaúcha de verdade de caturro costado Saúde a saca, bongo de chão, bate e espora Eu vi que tava vendo caso complicado E disse adeus Mariana Que eu já vou me embora Esse é Rodrigo Silva, meu irmão Bem bem rodando o dia Me tirou da cama Selou o meu todinho E saiu o campo afora E eu fiquei danado E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou me embora Esse é Rodrigo Silva, meu irmão Olha a chicota, chicota, chicota E tira o pé, tira o pé Ela não disse nada Mas ficou cismada Será dessa vez que eu tô saindo fora Segurou a sopeira e veio contra mim Eu disse larga Mariana Que eu não vou embora Oh mulher valente Tira o pé, tira o pé, tira o pé Olha a chicota, chicota E ela desangada foi quebrando tudo Chegou a minha roupa e jogou porta fora Agarrei minha trouxa e saí de cedo Adeus Mariana Que eu já vou me embora Oh minha Minas Gerais Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pra todas as comitivas do meu Brasil E tomo e chote Vem! Alô Manuel Gomes Vamos juntos Essa é sua, meu irmão Olha a chicota, chicota, chicota É diferente Assim ó Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras tenham feito Que a minha vida é só sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Por causa de uma mulher bandida Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Segura que eu quero beber, irmão E ser Rodrigo Silva Ouvi meu patrão Olha a chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras tenham feito Não faça como as outras tenham feito Que a minha vida é só sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno E quem quiser contratar o show do Rodrigo Silva É só ligar 38 999 65 76 25, irmão Esse é o telefone da empresa Olha a chicota, chicota Puxa meu patrão Vai Puxa meu patrão Puxa meu patrão Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Puxa minha banda de milhares Junho no Bahia na guitarra menin Tem que respeitar os meninos Cuida conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita É gostosa E é filmada O camarada É que se desmarido dela É um bebo que só chega de madrugada Falei pra ela E com calma e paciência Quem sabe um dia mude o rumo dessa história Depois que eu terminei de dar conselho Falei pra ela Arruma as malas E vamo embora O camarada jura Que eu vou dançar Que me derruba Nem que seja na macumba Eu sou caboclo Sou mineiro Um monte de briga Nego O camarada jura Que eu vou dançar Que me derruba Nem que seja na macumba Eu sou mineiro Sou caboclo Bom de briga Nego Coisa de ortiga Ninguém limpa Minha bunda Segura Que eu quero ver Meu irmão Olha a chicota 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 Dela É um bebo É um bebo Que só chega de madrugada Falei pra ela E com calma e paciência Quem sabe um dia mude o rumo dessa história Depois que eu terminei de dar conselho Falei pra ela Arruma as malas E vamo embora O camarada jura Que eu vou dançar Que me derruba Nem que seja na macumba Eu sou mineiro Sou caboclo Bom de briga Nego Colha de ortiga Ninguém limpa Minha bunda Na larada jura Que eu vou dançar Que me derruba Nem que seja na macumba Eu sou mineiro Sou caboclo Bom de briga Nego Colha de ortiga Ninguém limpa Minha bunda Poxa menino Olha a chicota Chicota E tira o pé Tira o pé Tira o pé Lemenda WN Estou gravando tudo ao rio irmão Segura É isso aí Então me chote Segura Segura essa aí Alô Zaya Segura essa aqui ó Faz uma chicota Chicota Rodrigo Silva ao vivo Assim ó Você diz que eu sou pobre Cai, sereno, cai Vai lá em casa pra tu ver Cai, sereno, cai Eu tenho nota de cem mil Cai, sereno, cai Pra porra a cama pra você Cai, ô Cai, sereno, cai, ô Cai, sereno, cai Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Tupu, tupu Tupu Isso é Rodrigo Silva ao vivo Então me chote O sereno O sereno já caiu Cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Siriri tá pra chegar Cai, sereno, cai Vou gravar aqui de novo Cai, sereno, cai Pra galera delirar Cai, ô Cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Segura que eu quero ver Meu irmão Isso é Rodrigo Silva ao vivo Chiqui-tac, chiqui-tac, chiqui-tac Ei Menina Chupa laranja Cai, sereno, cai Não jogue a semente fora Cai, sereno, cai Com a semente eu faço a bala Cai, sereno, cai Pra matar quem te namora Cai, ô Cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Ei Tom me chote Puxa Minha banda de milhares Olha a chicota, chicota, chicota Olha a chicota, chicota, chicota Lava aí, nenê na WNStu Segura meu irmão Eu plantei cana caiana Cai, sereno, cai Uhul Tupu, 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 tupu Então me chote Cê Rodrigo Silva ao vivo O tocador deste teclado cai, sereno, cai Merece comer galinha, cai, sereno, cai Um franguinho arroteado, cai, sereno, cai Bem no fundo da cozinha, cai, cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Juno Bahia na guitarra, menino Segura que eu quero ver Se eu soubesse escrever carta, cai, sereno, cai Como escrevo no papel, cai, sereno, cai Dessa vai pra galera do fundão que curte Rodrigo Silva Lá na Barreiras, lá em Bahia Assim ó Ô cai, ô cai, sereno, cai Ô cai, sereno, cai Olha a chicota, chicota, chicota Gravando tudo ao vinho Meu irmão Nenê da WN Estúdio Moral Eu saí lá de casa, cai, sereno, cai Tô tocando aqui agora, cai, sereno, cai Eu quero agradecer, cai, sereno, cai Meu Deus e Nossa Senhora, cai Ô cai, sereno, cai Ô cai, sereno, cai Então me chote Puxa meu patrão Eu falei que ia ser diferente E aqui nós faz é tudo ao vivo, irmão No fundo do quintal Manda chicota, chicota, chicota É isso aí E tome chote Segura que eu quero ver, meu irmão Isso é Rodrigo Silva Olha a chicota, chicota, chicota Assim ó Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Eu falei que ia ser diferente Meu irmão Junho no Bahia Na guitarra, menino Nenê da WN estúdio Gravando tudo ao vivo E tira o pé Tira o pé Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você E toma um shot Olha a chicota 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 Eu falei que ia ser diferente Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro Viver correndo gado É minha devoção Ver meu campo zelado É o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro A minha profissão Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro Viver correndo gado É minha devoção Ver o meu campo zelado É o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro A minha profissão Onde tem um cavalo arriado Um cachorro bom de gado E um oi bravo corredor Onde se reúna os encorados No forrozão arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tempestade Calvogada A golinha E o cantador Aboiano Se tiver corrida de mourão Pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Se tiver corrida de mourão Pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro Viver correndo gado É minha devoção Ver o meu campo zelado É o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro A minha profissão Onde tem um cavalo arriado Um cachorro bom de gado E um oi bravo corredor Onde se reúna os encorados No forrozão arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tempestade Vaquejada A golinha E calvogada E o cantador Aboiano Se tiver corrida de mourão Pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Se tiver corrida de mourão Pega de bezerro a mão Me espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro Viver correndo gado É minha devoção Ver o meu campo zelado É o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro A minha profissão Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro Viver correndo gado Viver correndo gado É minha devoção Viver correndo gado Viver correndo gado É minha devoção Minha mina gerais Segura que eu tô chegando Chegando Chicota Chicota Chama É isso aí É isso aí Isso é Rodrigo Silva Viver Chicota Chicota Dança 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 foods Com esse seule olhar Com esse seu sorriso Com esse revelador Eu fiquei Alucinado Com esse seu olhar Com esse seu sorriso E com esse revelador Mulher chapéu de couro Correia de palate Me leva pra sua terra, nos cachinhos dos seus cabelos Mulher chapéu de couro, correia de cachegueira Me leva pra sua terra, nos cachinhos dos seus cabelos Eu fui na casa dela conversar com seus pais Pedir a opinião para ser seu namorado Eu fui na casa dela conversar com seus pais Pedir a opinião para ser seu namorado Mulher chapéu de couro, correia de cachegueira Me leva pra sua terra, nos cachinhos dos seus cabelos Mulher chapéu de couro, correia de cachegueira Me leva pra sua terra, nos cachinhos dos seus cabelos Me chama! Daqui dá pra escutar a chiada da cinela Eu fui na casa dela conversar com seus pais Eu fui na casa dela conversar com seus pais Pedir a opinião para ser seu namorado Mulher chapéu de couro, correia de cachegueira Me leva pra sua terra, nos cachinhos dos seus cabelos Mulher chapéu de couro, correia de cachegueira Me leva pra sua terra, nos cachinhos dos seus cabelos Chicota, chicota, segura que eu quero ver E pra contratar o Rodrigo Silva é só ligar Trinta e oito, trinta e oito, nove, 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 meia, cinco, sete, seis, vinte e cinco Chama, chama, chama Chama, chama Chicota, chicota, vem, vem Me leva amor, me leva Chora e sofro de saudade porque amanhã você tá longe daqui Chora e sofro de saudade porque amanhã você tá longe daqui Eu falei que ia ser diferente, meu irmão é Rodrigo Silva, vi Juiz no Bahia, na guitarra Chama Chapa, 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 chapa Me leva amor, me leva, me leva no seu coração Chora e sofro de saudade porque vou ficar na solidão Chora e sofro de saudade porque vou ficar na solidão Mão não forte abraça minha mãe Maria José Curtindo Rodrigo Silva, menino Chama Segura, chiu Bota pra tomar no paredão de São Gil Chá, chá, chicota, chicota, chicota Ah, 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 dança, dança, dança Me leva amor, me leva Me leva pra felicidade Me leva amor, me leva Me leva pra felicidade Chora e sofro de saudade porque eu te amo de verdade Chora e sofro de saudade porque eu te amo de verdade Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Segura que eu quero ver Chicota, chicota Dança, 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 dança É isso aí Segura, zaia Segura, zaia Me passou a letra dessa aqui, ó Chicota, chicota, chama, 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 chama Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua, vou encher a cara Vou amanhecer o dia no arrasta pé Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua, vou encher a cara Vou amanhecer o dia no arrasta pé Faz mais de uma semana que ela não quer futricar Não quer futricar, futricar comigo Faz mais de uma semana que ela não quer futricar Se eu futricar com outra vou correr perigo Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua, vou mexer a cara Vou amanhecer o dia, não arrasta a pé Segura que eu quero ver meu irmão Faz mais de uma semana que ela não quer futricar Não quer futricar, futricar comigo Faz mais de uma semana que ela não quer futricar Se eu futricar com outra vou correr perigo Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua, vou mexer a cara Vou amanhecer o dia, não arrasta a pé Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua, vou mexer a cara Vou amanhecer o dia do arrasta-pé Isso é Rodrigo Silva e Berlão Essa safoninha aqui, ó Agora essa aqui, ó Lembrando que tão gravando tudo ao rio Segura que eu quero ver Chama Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Isso é Rodrigo Silva e Berlão É isso aí, meu irmão Puxa, meu patrão Jornou baía na guitarra Menino é diferente Segura que eu quero ver E para contratar o Rodrigo Silva É só ligar na empresa do Rodrigo Silva 3899657625 O amor de primavera Não termina no verão No trono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei Eu pensei que fosse fácil E esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Puxa, jornou baía É diferente, meu irmão Puxa, jornou baía Ela chicota Chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver Menino é Rodrigo Silva e Berlão Coração que sai vencido Quase sempre tem razão Mas a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o rio É a luz da escuridão Dá de volta alegria Aonde existe solidão Dá de volta alegria Aonde existe solidão Ô 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 Rodrigo Silva ao vivo, é diferente E essa é a guitarra do Júnior Bahia Alô meu amigo Tiago Movistão O leiteiro ganancioso enganava a preguesia Misturava água no leite e para o povo vendia Enriquecendo depressa dizia fazendo graça Não há nada nesse mundo que um homem quer e não faça Enquanto eu puxar o laje, aguando um pulso à vontade Não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo era num saco guardado E muito bem escondido para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco que eu observava a trapaça Parece que ele dizia espiando da vidraça Eu estou envergonhado por saber que no passado Nós somos da mesma raça Chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva ao vivo, hein? Mas um dia o macaco escondido E o macaco escondido lhe seguiu Pegou saco de dinheiro e jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato e foi pensando consigo Tenho vergonhado por seu parecer comigo Tenho vergonhado por seu parecer comigo O homem é bicho tratante e venúncio semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro nem um centavo salvou Sentou na beira do rio e chorando assim falou Quis ficar rico de pressa e mais pobre hoje estou Que destino foi o meu? Tudo que a água me deu A mesma água levou Quando a chicota, chicota Alô toda a galera da comitiva Que toca Rodrigo Silva É diferente Gravando ao vivo Eu sou duce! Vizadeira fritaram! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E a balada é top e as meninas piram Quando vê o som do carro da bebê orina E a balada é top e as meninas piram Quando vê o som do carro da bebê orina É som de paredão, coloca pra tocar A mulherada vai descendo e subindo sem parar É som de paredão, coloca pra tocar A mulherada vai descendo e subindo sem parar É paredão, é paredão O som tá entourado e animando a multidão É paredão, é paredão O meu som tá entourado e animando a multidão Já vou no peito, papai Vou no peito, papai DJ Chagasulho Pode divulgar Mais um abraçai O estorno da zaga É paredão O som tá entourado e animando a multidão O som tá entourado e animando a multidão Alô galera e o piseiro começou Paredão ligado e eu curtico meu amor Alô galera e o piseiro começou Paredão ligado e eu curtico meu amor E toca aí, e toca aí Esse piseiro ex-dourado do sul do Piauí É paredão Amor, vou te ligar de telefone de celular Pequena linha que agora eu vou falar E pra você eu vou me declarar Amor, vou te ligar de telefone de celular Pequena linha que agora eu vou falar E pra você eu vou me declarar Amor, já faz o tempo, desde o dia que você partiu Minha saudade vem, trazendo um bocadinho de frio Amor, não sei o que eu faço sem você E uma ferreira, e um cara que vem papai Chamou no presente Tu ilha, sangue, paredão, o som de pegada Cheguei na fazenda, é de fofo O paredão ligado e chamei uma galera Pra curtir o meu soltão, e a galera vem A postaria começou A mulherada tudo bem, querendo fazer amor A mulherada vem, a mulherada vai E vai subindo e dozendo no solinho do papai Ai ai, a mulherada tudo bem, querendo mais Ai ai, ai ai, a mulherada tudo bem Ei, novinha, bora pro forró, menino Meu parceiro de Deixagas, filho O moral Alô, viu, meu ferreira Tu ilha, sangue, paredão, o som de pegada Ei, novinha, para de ligar pra mim Agora tô de boa, você fica assim Ei, novinha, para de ligar pra mim Agora tô solteiro, minha vida assim E toma mer, e toma mer Eu vou beber gachaça, eu vou pegar muita mulher E toma mer, e toma mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Agora sim, agora sim Quando eu te queria, você não gostava de mim Agora sim Bora, 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 mais um O nosso sol tá tocando, viu Tu ilha, sangue, paredão, o som de pegada O meu som tá tocando e a galera tô ouvindo E a galera tá dançando O forró, que é top E todo mundo tá dançando E a galera vem pra cima Se liga aí que aqui não vem que é da menina E dança, dança, e dança, e repara Se liga, não pedirem que a galera quer dançar Se dança, se dança, e dança, e tampara Aqui se liga, é bruto, todo mundo vai dançar O nosso som é top, todo mundo quer dançar Balança, balança, e dança, vem parar Balança, balança Meu parceiro é ninguém chega Filho, esse é o Morales, mora, balança Tô filho de doutor, doutor de fazendeiro O teu pai é empresário e tem muito dinheiro A minha vida agora é só ostentação Liga o som do carro, bota pra tremer o jão É paredão, é paredão O vento tá em dourado, em toda a região É paredão, é paredão O vento tá em dourado, em toda a região Chega no fim de semana, vou cair no desmonteiro Eu vou beber, às vezes eu vou gastar o meu dinheiro O Williamson de paredão, o som de pegada Vambora, meu parceiro de chagas Filho, isso é moral, hein É pra tocar no paredão, hein Baila, se está chegando aí Paredão no galo, o povo tá gritando Quando se pegando E os vizinhos dizendo, oita, o povo me anima Toca, é DJ, eu vou mostrar, me solingado Paredão no galo, o povo tá gritando Quando se pegando E os vizinhos dizendo, oita, o povo me anima Toca, é DJ, eu vou mostrar, me solingado Tchau, tchau. E que é nosso favor, e que é nosso favor, recute meu som até o som levantar ponto. Que é nosso favor, que é nosso favor, recute meu som até o som levantar ponto. O som é da zoeira, todo mundo quer dançar, quando quiser até o dia clarear. E toca aí, toca aí, toca aí, Gigi. Esse é o sou que agora... Estou indo embora, para bem longe, terra querida, é um bom de cada dia, tenho três Filho, para criar, hora distante, precisa ajudar 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 E esse é do meu grande amigo Amaury Júnior, o fera do baleão, estamos juntos meu irmão Vai na chicota, chicota, Rodrigo seu aviso Se tá ruim pra você, imagine pra mim Que estou desempregado, carro quebrado, documento atrasado Peneu recapado, tá tudo ruim Se tá ruim pra você, imagine pra mim Aluguel atrasado, cartão bloqueado Até meus amigos se afastaram de mim Se tá ruim pra você, imagine pra mim Quem eu amo foi embora, me diz aí o que eu faço agora Que vida é essa? Que vida é essa? Estou à beira da loucura, sem saber o que fazer Estou num bar tomando toda, pra tentar te esquecer Estou à beira da loucura, sem saber o que fazer Na verdade é que eu não vivo sem você Segura que eu quero ver, meu irmão Essa é do meu grande amigo Amaury Júnior Tamo junto, meu irmão Se tá ruim pra você, imagine pra mim Estou desempregado, carro quebrado, documento atrasado Peneu recapado, tá tudo ruim Se tá ruim pra você, imagine pra mim Aluguel atrasado, cartão bloqueado Até meus amigos se afastaram de mim Se tá ruim pra você, imagine pra mim Quem eu amo foi embora, me diz aí o que eu faço agora Que vida é essa? Que vida é essa? Estou à beira da loucura, sem saber o que fazer Estou num bar tomando toda, pra tentar te esquecer Estou à beira da loucura, sem saber o que fazer Mas a verdade é que eu não vivo sem você Se tá ruim pra você, imagine pra mim Bola chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva Alvim Júnior Bahia na guitarra Então me chote Quero mandar um forte abraço ao meu amigo James Lá de Minas Gerais, que está lá no New Jersey Lá nos Estados Unidos Tamo junto, meu amigo Ela chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver No bairro onde eu moro, em frente à casa minha Eu estou apaixonado por uma moreninha Ela é charmosa e me faz cosquinha Dos pais dela saem e deixam ela sozinha Aí eu chego lá, dou sinal na campainha Entro na porta da frente e vou lá pra cozinha Pego na mão dela e ela aperta a minha Eu dei o cheiro no cangote da vizinha Eu dei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Caprichei o cheiro da vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Eu dei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Caprichei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Daqui da pesco tá chiada da chinela Eu fui numa festa na casa da mariquinha O forró estava animado, eu fei a noite inteirinha Tava o Zé da Canga, mas a velha é norinha Severina, Chique, Chique, Gabriela e Chiquinha Ela sorriu pra mim e deu uma picadinha Logo foi me convidando pra dar uma dançadinha Eu agarrei com ela a noite inteirinha Eu tô que tô na dela, ela vai quitar na minha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Caprichei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Eu dei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Caprichei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Eu dei o cheiro na vizinha, oh, eu dei o cheiro na vizinha Que cheiro bom, o cheiro na vizinha, oh, eu dei o cheiro na vizinha Segura que eu tô chegando, irmão, é diferente Vai na chicota, chicota, Rodrigo Silva Viz Viz